O melhor eu tô fazendo vlog deitar no meu paninho É o paninho da Yana É o paninho de que tu anjo Ô Yana Ô Yana É nóis, tamo nega É nóis É nóis Eu vou botar isso aqui no preto e branco Ai, é o preto e branco Ué, preto e branco Ué, preto e branco Ué, preto e branco Se liga aí Que é do preto e branco Oi, mores Mamãe das férias dessa semana É aonde? É aonde? Isso mesmo que você leu Girei com a clara Posta aí, postou Gente, eu amo esse lugar No nível É sério Eu amo demais, nunca vou enjoar E dessa vez a gente vai passar vários dias A gente chegou aqui Hoje a dia é quarta-feira A gente chegou agora no final da tarde, 4, 4 horas, né A gente vai ficar até domingo Então A gente vai embora Nega Vocês vão ver no final desse vlog Como eu estarei Acompanhe o processo de transformação de raça Vou já mostrar o quarto pra vocês que a gente tá Ou até um pouquinho mais humilde da gente Tudo que é do Conguco Por um tipo de crise Tá bom? Fiquem bem Mas tem tudo que é necessário Gente, tá ar-condicionado Tem banheiro e tem cama Tá show Ainda tem uma TV Ainda tem uma TV, entendeu? Então tá show demais Mostra já Vou mostrar aqui pra vocês O... Tudo Gente, ó O quartinho Olha bem pequenininho E só na TV Tem uma cozinha, banheiro E acabamos de descobrir que sim, gente Eu tenho um chuveiro elétrico Eu tenho um chuveiro quente Então, ó Tem muito mais do que a gente precisa Dá pra sobreviver Tem um espelho maravilhoso Combinação de cores aqui, ó Que eu achei tudo Tem uma coisa... Gostei Esse mix, tá? Ó, já tá aqui Bem bagunçadinho, né? Porque são dessas Mas eu tenho um frigobazinho, ó Já que passa a casa, amiga, né? E um caminho encaixou, gente Outra coisa Tem muita tomada Muita tomada Blogueira é isso aí Preciso de muita tomada Entendeu? Isso só tá no Tinder É ótimo Ué, mamá nas férias Ué, mamá nas férias Cadê a animação, Yona? Então me ingeri Negada Ai, que linda que eu tô Como perder a dignidade no YouTube? Aprendeu comigo Tutorial, né? Tutorial Passo a passo Não, gente Apenas naça eu Que eu já sei fazer isso aí, ó Assim Ai, gente, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, mores? Morecos Morecos Ai, meu Deus Gente, ó Aqui é a ruazinha Do nosso hotel Que eu ingeri É cheio desses becozinhos Opa Chegamos nós assistindo Vamos voltar pra menino Gente, vou mostrar pra contar as ruazinhas pra vocês Tem umas que são cheias de lojinhas lá Tem chile bingos Tem muita loja mais alta Tem umas até de joias lá no bem Cara isso Beijo Gente, é sério Vou morar aqui Quero ter tipo uma casa Pra vir todos por uma semana Tô feliz demais Como é teu nome? João Ó, a gente tá comprando aqui do João Viu, melhor pessoa Tem muita coisa linda aqui Galera, já chegamos aqui no hotel de novo Porque hoje o dia tá baladado Uhul Tá muito pra dar lado, gente Mas é porque a gente vai tirar amanhã foto de manhã cedo Tipo umas 4h30 igual a hora Vamos estar se levantando, se arrumando E porque a gente quer tirar de novo Vamos fazer aqui no esquema A gente quer fazer o mesmo esquema do Kumbu Tirar tudo num dia só E depois tirar o vibe Good Vibe Entendeu? E é isso Ai, nossa, puxerinha na amizade Vou mostrar aqui Pera Olha, gente Eu puxerinha na amizade Corram fofo Somos muito maduras Eu comprei essa outra também Com o pedrinho verdinho Muito fofo, né? Não são boas Eu comprei também Um body chin Que amanhã eu mostro pra vocês Gente, aqui é a área do café da manhã Olha as refeições Como é que fofo Que ela comendo ali já Aí tem a chameleza Olha a vista Maravilhoso Deixa eu colocar o café da manhã aqui Olha o café da manhã Escolha com o patinho E agora partiu Já tamo aqui esperando Nosso carro Pra ir pra Lagoa do Paraíso Ai, meu Deus A gente vai tirar a maioria das fotos lá Que é incrível Incrível, incrível Lá eu mostro melhor E eu queria mostrar meu look também pra vocês Filho de Ninhas Shortinho maravilhoso E esse body aqui É da Aldebit Vou deixar aqui um Insta pra vocês Olha como é lindo Saiu Que eu me senti Sereia Adorei Aproveitando o wi-fi Né, moreca? Não é sempre, né? Galera, ser blogueira É um negócio que não é fácil Que todo mundo pensa que a gente é anormal Porque eu comecei a me maquiar aqui na praia No meio da galera Todo mundo de biquíni Suado Molhado E eu aqui me maquinhando Fui aqui no live, né? Eu moro isso pra praia E eu queria mostrar o look da minha fotógrafa Eu queria poder mostrar o look da minha fotógrafa Ela vai tirar minha espada de biquíni Sim Ela vai tirar minha espada de biquíni Então eu tô Hum Tô sabendo falar legal Enquanto eu tô com as roupas, né? Morrendo de calor Mas vai ser Sério, cara Eu tô olhando a galera ali Sério A gente não dá pra ver não Galera Opa, tudo bom Se maquiando Ô, se maquiando A galera se bronzeando Dentro da água Pai, que inveja Sério E eu aqui Toda maquiada Os cabelos prontos E suando Amiga Essa minha fotógrafa Tá me fazendo inveja É os céus Gente, vou começar a fotografar Ó, o primeiro look da Paloza Shortzinha Mara Shortzinho também de luz E partiu trabalhar, né? Enquanto a galera se diverte A gente acabou de chegar no hotel Gente, não deu pra mostrar quase nada Lá no Alchimitch Na Lagoa do Paraíso Mas eu vou postar várias fotinhas No Instagram Tá bom? Aí vocês dão uma olhadinha Porque foi muito corrido Gente, vocês não tem noção O cara foi buscar a gente super cedo E a gente tinha muito look Pra tirar lá Foi a primeira Foi uma correria Muito louca, muito louca Eu me ajoelhei na areta Com o joelho tudo vermelho Olha isso Olha isso, gente Tudo isso por uma foto linda Incrível Mas deu certo Confira lá no Insta Que tá incrível Esse alimento Ué, te deu bom Com a beijinha aqui Fome Obrigada, viu? Galera, depois de um tempo Editando foto E passando as fotos de hoje Lá no quarto A gente vai dar uma saídinha A gente vai lá no crepe Comi um crepezinho De leve, galera A gente tá morrendo De fome Pensei Ai, meu Deus Como é que é? E lá eu mostro pra vocês O crepe Que eu acho que eu vou Querer comer uns 40 Porque não tá fácil Gente, a gente tem toda A vibe dos nesta vez Não sei o que é Gente, olha a vibe desse lugar Que bom que é o jantar romântico Aqui tá aí Não dá nem pra ver, né? Tudo bem Onde a gente vai? Gente, é o jantar romântico Vai ter tudo Acabou de chegar aqui Pra gente Um drink de tangerina Maravilhoso É um proze Não dá pra ver direito É um proze maravilhoso E eu já pedi os nossos crepes Também só esperando Gente, pedi pra ela Vou botar aqui o crédito Pra mostrar pra vocês Olha esse crepe Gente, isso não existe O crepe É muito maravilhoso Não, gente Só quero provar o doido Já, já Uhum Gente, sério Quem vier pra gente É tipo Parada obrigatória Parar aqui nesse crepe Porque, sério Ele é muito maravilhoso Você não tá entendendo Não dá pra transmitir O quanto ele é maravilhoso Não é não É muito gostoso Gente, tem de muitos Muitos sabores Tem lagosta Camarão O nosso cliente Comer o pão de camarão E eu já quero comer ele Tipo, todo dia Ele tem um tempero Ah São palavras Agora a gente pediu Um de Nutella e morango Na verdade Ele é Nutella, morango e kiwi Aí A gente pediu pra tirar o kiwi E vamos ver, né? Tô com medo de viciar Nesse negócio Querer vir todo dia Sério Vou botar aqui o Instagram deles Porque merece, gente É só vocês irem na rua principal Dobrar um pouquinho à direita Já é ele Então Tem uma vibe, né? Que É demais É um pão integral Com manteiga Na chave Amor Não precisa ter um homem Esse lugar É só carboidrato E tem recheio Bota 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 Galerinha Tamo aqui já Ó E aí Olha meu look super produzido do dia Hum Só um biquinho A canga por cima Botei só um biquinho Ô Só um biquinho Pra você não olhar Botei só um biquinho Só não obrigada Nem Que hoje a gente vai só pegar sol O dia a dia de ficar nega Sério Só não ficar nega hoje Eu desisto Enfim Aí eu mostro pra você Né? Nóis Partiu Observação Sobriana Número 1 Ela toma um café dançando Número 2 Ela demora muito para comer Enquanto eu poderia ter comido 4 sanduíches Ela tá no primeiro Por que será? Será porque juntando os dois fatos Ela dança comendo Ela do fome devagar E tem isso Porque é choramento Não é boa essa menina Gente, voltamos aqui Né? A noite do dia Pra mostrar melhor Pra comer de novo Porque a gente viciou, né? Por favor Olha esse crepe de noceira O de camarão Deu nem tendo de mostrar Porque eu tava tão desesperada de fome Que Sério, maravilhoso De ver isso Adorei assim, né? Doce Gente, vocês não tem noção De como eu tô Eu tô com insolação Que Só Deus, viu? Não sei se dá pra Dá pra ver direito Acho que dá pra ver direito, hein? E eu fiz a proeza De passar o protetor Protetor não Não foi nem protetor Foi bronzeador Né? Pra quem é quase um fantasminho Eu passei bronzeador E só na frente Nas costas não Passei não Porque nas costas não bronzeia, né? Sou bem esperta Mas aí nas costas Vocês não tem noção Do quanto tá dentro Tá tipo um vermelho Da cor da Daqui, ó Mesmo vermelho Nas minhas costas Sério Responsabilidade, né? A gente pega no sol Com sabedoria Com responsabilidade Não façam igual a mim Não façam E a Ana tá preta É a Nutella e o Chambinho Melhor dupla Gente, vamos achar Agora o Chambinho Espaço naturalmente A pretéria Tomar coisas mais Agora a gente vai 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 E aí é melhor Vamos achar Com certeza Gente, viciamos nesse lugar, né? Hoje a gente pediu uma massa Porque a gente só tava comendo crepe, né? Pra provar Mas ali tem coisa maravilhosa O nome é Marola E é com camarão e lagosta Ai, meu Deus Gente, acabamos de chegar aqui Numa pizzaria de xerira Taberna Mas um jantar romântico Na luz de vela Mas e tal Mas a gente pediu uma pizza Com um tipo de camarão E de Nutella Coisa que a gente não tá comendo por aqui, né? E sério, pra mim Eu tô igual uma velha Pra mim a melhor faixa é essa Sentar, comer Ficar que boa Escutando a musiquinha Vou mostrar aqui pra vocês A banda que tá tocando E sério Que barba é essa? Gente, agora a pizza É a descoberação perfeita Maranhão Aqui na tela Galera, a gente acabou É pouco vento, viu? É pouco vento A gente acabou de tirar as últimas fotos E já a gente vai embora Não quero, sério Eu tava falando aqui com a Yana Acho que a gente vai ficar E dar aula de kite O que vocês acham, gente? Ficar aqui E a gente dá Passa uns nove meses aqui E depois três meses viajando É, velho Vamos dar essa aula de kite Entendeu? Vamos dar aula de kite Eu tava perguntando pra Yana Ela preferiu um camarão internacional agora Ou uma aula de kite? Aula de kite Você preferia ser rica agora em Yana Ou aula de kite? Aula de kite Até ficar rica Mas tipo, muita aula de kite Tu preferiu um crepe de nutella Com morango Lá dá naturalmente cheirinho Ou aula de kite? Eu amo crepe Mas eu primeiro dava aula de kite Depois que eu miro crepe Gente, não é isso? Parte o aula de kite Entendeu? Às vezes a gente pode ir também Sei lá Ser um pouquinho de gastonete Na pizzaria Mas não abandonar a aula de kite Vender nossa arte Entendeu? Fazer as pulseiras Na bijuteria Acho tudo Mas a gente vai ficar por aqui Entendeu? Tchau mãe Não dá mãe Sério Esse lugar é demais Cara Que isso pai Minha vai sair Eu, tu e veste Claudete Todo mundo serve veste Comendo cicléticos Pra postar snaps Na internet Esse vídeo vai se desmontar Galera Chegamos Mais lindas do que nunca Nossa melhor fase Lindas Lindas Maravilhosas E é isso gente Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Curtido o vlog Não sei se eu fui Me aleatória nas coisas Porque era gravando o vlog E gravando isso Ao mesmo tempo Fui confusa Não sou boa E é isso Me sigam nas redes sociais Dá o joinha aí no vídeo Se inscreve no canal Que semana que vem Tem mais vlog Do próximo de Chile No Bama nas férias E é isso Um beijo E até beijo A gente acabou de atacar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.